Bem, a gatíssima Ana Luísa completou 15 anos e os coruja, o nosso Rubens Lessa e a Maria do Carmo Prats fizeram fessão lá na casa tua. Acho que o melhor do que eu falar é você conferir porque as imagens dizem muito mais do que mil palavras. Vamos lá, roda a BT! Muita emoção, muita alegria de estar recebendo os amigos e de poder proporcionar a ela esse momento tão único, tão especial. E agora aproveitar esse momento emocionante. É um evento que nós fizemos com carinho para Ana Luísa e queremos dar a maior atenção e carinho aos nossos convidados. Ficaremos muito satisfeitos e orgulhosos com a presença deles. Bom, para sim, produções de eventos, nós ficamos extremamente lisonjeados em estar participando desse momento tão especial, com pessoas tão especiais e proporcionar este sonho da Ana Luísa no dia de hoje. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que veio e pedir para eles aproveitarem bastante, curtirem bastante a festa, que foi preparado com muito carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.